Não deixe o balanhar, é barulho do Bracac enlightenment Não deixe o balanhar, é barulho do Bracac pioneers Ô, ô aquele magovo, é chup tsunami Vai um desses que você virou a Flamengo, subedado Não deixe o balanhar, é barulho do Bracac� Coitado diva, hein Ô, Carolina, rapaziada E caralho, o perco vai se formando E não continua forte de olhada Ajudando o morador Que nós é milho, ai que salta a gente ver O malvado e o Flamengo Olha lá, barranokim, olha o forte O sistema só mais um pra nós humanos Aqui é rua vai legal Jornal, ag now, underground Mas a mão é tranquilão Só de nem mesmo Pego subido seja pra dançar Primeiro que é aquilo mais Pego subido seja pra dançar Pego subido social Pego subido Obrigado.